Eu vejo que existe comunidade boliviana atuante e vai crescendo e eu estou distante deles. Até agora eu não consigo me integrar a eles. Eu acho que não existe porque eu vivo em regiões onde não tem bolivianos. Eu já saí da Estação da Luz, já estou morando em Pinheiros, Perdice, sempre aqueles ambientes. E não tinha bolivianos lá. Então não tinha esse contato com a minha cultura, com a minha gente. Aí eu só falo português, então estou muito mais integrado à sociedade. Mas eu descubro que estou perdendo a minha identidade. Eu não sei se eu sou boliviano, brasileiro, sou boliviano, mas não como a minha comida. Não falo o meu idioma, não falo mais o meu idioma, não festejo as minhas festas. Aí eu procuro a comunidade boliviana, encontro e eu vejo que ela está muito bem organizada, mas com uma carência na comunicação, um canal, um meio de comunicação. Aí eu crio um projeto que se chama Bolívia Cultural, que pretende fazer isso, valorizar a cultura boliviana em português aqui no Brasil, para que o brasileiro entenda como boliviano e seja mais aceito, entendeu? Já que ele não pode, eu posso falar por ele. E o projeto estoura, é muito visitado, passa a ser fonte de conteúdo para o brasileiro que quer conhecer. E para o próprio boliviano, se valorizar, ele valorizar a sua cultura, ver que a cultura dele pode ser apresentada de uma forma classuda, com qualidade. E isso é reconhecido também pelo brasileiro que é o principal visitante do site. São os brasileiros, um 80%, que visita e elogia e acompanha o nosso trabalho, porque a grande parte da comunidade boliviana não tem acesso à internet. Aí os outros consulados mesmo, mas por que você soa para Bolívia? Por que você não faz Peru Cultural, Paraguai Cultural? Aí eu falo, é verdade, vocês estão certos, vou criar Planeta América Latina. Que é um projeto onde abraça todo mundo. Esse planeta da América Latina nasceu antes que o Bolívia Cultural, há muito mais tempo. Dez anos, eu acho. E não dei continuidade nele, porque eu vi que a comunidade boliviana era mais carente. Então eu me dediquei mais ao Bolívia Cultural. Agora eu estou retomando o planeta América Latina, onde é um espaço, um canal para mostrar a força da América Latina, com o Brasil integrado dentro dele. Onde conhecemos a diversidade e tem que ser mostrado isso. Então eu acho que nada acontece por acaso. As pessoas estão em um lugar, porque o cosmos é tão grande e tem tanto tempo, milhares de anos para te situar em determinado ponto, que ajuda bastante isso a que você faça parte de uma história, num país, no caso o Brasil, para mostrar a rica cultura oliviana que temos, ou a diversa cultura latino-americana que temos no mundo inteiro. Então, obrigado, 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 obrigado